Boa noite, noite de 1º de fevereiro, com Charles Espúrcio. Excepcional era o teu amor, segundo Samuel 1, 26. Venham, queridos leitores, que cada um de nós fale por si mesmo do amor excepcional, não de Jônatas, mas de Jesus. Não vamos relatar o que nos disseram, mas coisas que provamos e vivenciamos do amor de Cristo. Teu amor por mim, ó Jesus, foi excepcional quando eu era um estrangeiro vagueando tão longe de ti, realizando os desejos da carne e da mente. Teu amor evitou que eu cometesse o pecado que me levaria à morte e deteve a minha autodestruição. Teu amor afastou o machado quando a justiça disse, corte, porque isso ainda ocupa a terra. Teu amor me conduziu para o deserto, me desnudou lá e me fez sentir a culpa do meu pecado e o fardo da minha iniquidade. Teu amor falou comigo, confortavelmente, quando eu estava dolorosamente desanimado. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ah, como teu amor é incomparável quando num momento levasse meus pecados e fizesse a minha alma poluída, que era escarlate do meu nascimento e escura como o breu da sujeira das minhas transgressões. Ficar mais alva que a neve e mais pura que a mais fina lã. Como elogiar o teu amor quando sussurras ao meu ouvido? Eu sou teu e tu és meu. Amável foi tua voz quando dissesse, o próprio Pai vos ama. E doces momentos, mais que doces, quando declaraste a mim o amor do Espírito. Minha alma jamais esquecerá aqueles lugares de comunhão onde tu revelaste para mim. Tinha Moisés sua fenda na rocha, onde viu a glória às costas de seu Deus. Nós também temos nossas fendas na rocha, por onde temos visto todo esplendor da divindade na pessoa de Cristo. Davi lembrava das trilhas, das cabras montanhenses, da terra do Jordão e do Monte Irmão. Nós também podemos lembrar momentos à memória querida, equivalentes a esses bem-aventuranças, Precioso Senhor Jesus, dai-nos um gole fresco do teu maravilhoso amor, com o qual comecemos o mês. Amém. Com isso, terminamos noite de 1º de janeiro. Que você tenha uma boa noite, que você medite do amor excepcional do Senhor Jesus Cristo. E que esse mês seja um mês abençoado, um mês do amor de Cristo na sua vida. Deus abençoe, boa noite.